Olá, tudo bem? Sou o Fábio Niquelete, Agile Coach no Team Pass. O que iremos tratar na nossa palestra para o Olim Kanban Brasil, desse ano, repensando da agilidade, como aplicar o Kanban numa companhia que cresce exponencialmente, no caso o Team Pass, que vem crescendo, no caso já virou, inclusive, o Unicorn, esse ano, e como que a gente aplicou o método do Static para pensamento sistêmico e pensamento Lean para melhorar os processos do Team Pass. Aqui são alguns números que nós colhemos desde o ano passado, eu entrei em outubro, em outubro eram menos de 40 pessoas, no Team Pass hoje já estamos em mais de 150, ou seja, mais que triplicamos, e mesmo assim construímos um ecossistema bem sustentável com essa base de projetos que fizemos. Ou seja, como posso demonstrar para vocês, eu tenho dados para isso, o nosso lead time referente ao Q1, ou seja, de janeiro a abril, já diminuiu em quase 30%, eram 17 dias, abaixou para 12 dias, dias corridos, ou seja, em menos de duas semanas temos algumas entregas em produção hoje. Outro trabalho que fizemos, o throughput, o throughput aumentou em quase 10% referente ao Q1, isso em toda a área de produto. Outro trabalho que fizemos, a teoria das filas, o waste of Q, com isso conseguimos alguns bons ganhos em algumas tribos, aqui trabalhamos com tribos e squads, algumas delas quase aumentaram, já diminuíram esse desperdício em quase 30%, o que é um ganho significativo para a nossa área, e alguns depois democratizados, ou seja, deixamos de ter algumas dependências com tech leads ou alguns diretores de engenharia para que houvesse esse deploy. Como podemos ver, aumentando, isso referente a 2019, ou seja, estamos aumentando o número de pessoas e mesmo assim podemos notar que a curva se mantém estável em relação ao throughput de nossa área. Com isso, conseguimos atingir outras áreas também, ou seja, a área de tech sales do Gimpass, ou seja, diminuir o tempo de respostas para vendas do produto, fazendo fechar com algum cliente novo com relação ao Gimpass, seja a integração, seja uma empresa nova para ser nosso cliente. E até mesmo o RH está utilizando algumas métricas que a gente está gerando para eles, tais como lead time, ou quanto tempo para encontrar gargalos, ou seja, quanto tempo demoramos para avaliar algum candidato ou coisa do tipo. Esse é o que queremos abordar, utilizamos o estético e estamos com um ecossistema bem sustentável, podemos dizer, e maduro para receber, queremos chegar a 250 pessoas, então é isso que iremos abordar, estético e o Kanban estável em uma empresa que cresce exponencialmente. Obrigado.